Eee... com HD... Cadê os caras ali? Os caras com meio de uma vez, nós travesmos os caras mesmo, mano. Ficou esperando o pesadinho, ó. Os caras de lá no fundo. Não, os caras de lá no fundo, mas... Quando você é casado, isso mais, tudo muda na hora. É, cara, velho. A mulher fala assim, não, se for pra lá, eu vou pra casa da minha mãe, eu vou não sei na onde, vamos lá. Aí começa a calabrinha e o caras de lá no fundo está ali. É, caramba. E às vezes, não brincou a mulher que eu saí de cedo aqui. Olha, eu saí de dinheiro, viu? Aqui tem o gato aqui. E o irmão aqui, né? O que foi, 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 né? . . . O passarinho é um problema, o passarinho é um problema, o passarinho tem tanta história para voltar. O passarinho é um problema, o passarinho é um problema, o passarinho é um problema.